7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, mais uma vez, sai em 3, mais uma vez, sai em 3, e 2, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, Um, dois, um, três, dois, três, um, dois, estrela, pensa, ca, ca, tira, uma, dois, três, um, três, um, três, um, três, um, dois, tres, um, dois, três, um, dois, três, três, dois, dois, três, um, Qu XLT, E adesso, um, dois, dois, três, dois, etwas, cinco,六, три, dois, três, três, senhoras que se füh blandas à parte de baixo,